O bicho e o bruxo O bicho e o bruxo Te procuro mas parece que estás em maio longe Porque hoje Hoje é dia de si filho 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 Não vale a pena se mentir Baby Sophie Baby Sophie Yeah É o bruxo Gosto toda branca pra realçar o tom de péu No pulso é frank mule e o perfume é chineu Preservativo de abacate pra hidratar a pele Hoje a noite vai ser nosso quem disse não fui eu Vê se não demora Me bane olha hora Vamos fazer acontecer com mais hora Me empresta ali com o muco e depois vou pagar Dinheiro é capim O cabrito está engordado Eu não danço mas faço em tiro com o guaran A Sully admite hoje o bruxo vai pegar Vem sozinha de noite ou de dia Um gajo está tão fraco transmite a minha energia Chama bem baixinho meu nome melodia Hoje eu vou te avançar mais sim é noite e dia Mostra-me o que sabes fazer neste tarrachinho Baby Sophie Te procuro mas parece que estou mais longe Oh porque eu gê que estou mais cali Oh porque eu gê que estou mais caliente Oh j'étais a dissifir Oh j'étais a dissifir Oh j'étais a dissifir Ehh Quê que me vale a pena s'humidir Ehh Baby Sophie Baby sozzy Você já sabe das coisas, você é tipo de alguma coisa Numa perda assim nas minhas coisas, bem numa Você dá-me toda a coluna, vem desmontar assim minha gatuna Da racha com queda, cata a guruma Uh, olha só Uh, como estou Sofiminho, mas embaixo estou grosso Baby sobe Te procuro, mas parece que está em maio noche Porque hoje, hoje é dia desse fim Oh, hoje é dia desse fim Oh, hoje é dia desse fim Me vale a pena se me ouvir Baby sobe Baby sobe Oh, hoje é dia desse fim 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 Oh, hoje é dia desse fim